e aí galerinha do youtube quem está falando é alexandreforever com mais um vídeo gta 5 online estou aqui com o meu amigo padrinho nós vamos mostrar como entrar na casa do michael e do franklin se calhar há mais coisas por aí é mas só descobrir é fazendo aquele processamento de ficar oculto no mapa ok ocultar como viram ocultei o serviço e agora já está pronto eu agora vou sair do carro que é para ele fazer porque ele não conseguiu vamos primeiro à casa do michael e depois eu vou depois vamos à casa do franklin here we go E aí 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 Podem ver, se nunca ninguém conseguiu aqui entrar, poderá ter a oportunidade de tentar agora entrar aqui dentro. E eu queria dizer, se ninguém conseguiu entrar até agora, poderia entrar agora de outra forma, que era esta. Quem nunca cá entrou, é isso que eu quis dizer, poder agora entrar. Isto é como se estivesse no modo offline, ou seja, quando você faz aquele glitch de ficar oculto no mapa, ou ficar oculto no mapa e também invisível para os outros jogadores, na mesma, e estar só divertindo-se a si próprio, divertindo-se sozinho, praticamente a sozinha. É assim que fica, como se estivesse a jogar com o Michael entrar na sua própria casa. Neste caso, você está jogando com o seu personagem indo online e entrando nas casas. Invincible. 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 Tchau, tchau. E é isso galera, se gostou deixe seu like, comente, passe nas redes sociais, partilhe, inscreva-se se não se inscreveu e até ao próximo vídeo. Fui, muito obrigado.